Oi gente linda, bonita, Ed, vem com a Vi, vem com vocês, espero que sim. Nesse vídeo eu vou fazer uma hidratação com babosa, só babosa que eu vou usar. No processo do meu cabelo ele já tá assim, ó. Não sei se vocês estão reparando, mas eu tô dando umas picotadas dele, porque eu não consigo, então eu tenho que ficar cortando, 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 porque eu sou dessas. Tá bem crescido. Eu hoje, eu lavei ele normalmente, tá sem nada, eu vou fazer com ele seco, essa massagem, essa hidratação. Eu vou usar a babosa Loivera, a babosa ele é boa pra hidratar, fortalecer os fios também, os cabelos saudáveis, ainda define os cachos e o excesso de oleosidade da nossa raiz, que é o que tá acontecendo muito aqui na minha raiz, então eu vou passar a babosa e vou voltar com o meu resultado. Tô acostumada a usar, ela é muito boa mesmo, hidrata realmente. Antes nós vamos lavar ela, higienizar, eu vou tirar a polpa, vou bater no liquidificador e eu vou voltar aqui pra poder passar junto com vocês. Ah, gente, lembrando que eu vou deixar essa hidratação por 30 minutos no meu cabelo. 30 minutos e vou tirar com água. Eu vou finalizar aqui com aquele creme do gota dourada que eu tô usando, que vocês sabem que eu mostrei aqui qual produto que eu tô usando. Continuo usando o shampoo e condicionador também da gota dourada, que eu já fiz o vídeo aqui, vou deixar no card ou na descrição pra vocês acompanharem também. Então é assim que tá meu cabelo hoje e vamos ao uso. A casca e vou usar só a polpa. Eu vou tirar a polpa e vou bater no liquidificador. Bati a polpa e vou usar ela. E agora é só usar. Se não der, vocês podem utilizar umas duas. E agora eu vou começar dividindo o cabelo aqui. Vocês podem prender, tá, com alguma coisa, tá, gente? Como meu cabelo tá bem curtinho, eu não vou prender com nada. Eu vou usar esse recipiente, mais essa... Quando? Essa... Ai, gente, como é o nome disso? Esse pincel de quando eu pintava meus cabelos. E aí vou molhando todo o couro cabeludo e massageando. Aí você vem passando no couro cabeludo e vem massageando. No meu caso eu tô usando mais, gente. É pra excesso de oleosidade no couro cabeludo. Fortalecimento mesmo também. E define os cachos, né? Aí depois que você passou a babosa no seu cabelo todinho, você vai fazer como se fosse um creme natural. Você passa em todo o cabelo, faz a massagem no couro cabeludo, espera meia hora. Vou colocar uma touca e vou esperar meia hora e vou tirar somente com água. E volto aqui com ele finalizado. E você coloca só tuquinho e fica lindo. E essa é uma hidratação natural, hein? Até daqui a pouco. 30 minutos. E madeixas finalizadas com esse creme aqui que eu também já fiz vídeo aqui no canal. Vou deixar na descrição. O cabelo ficou muito macio. Eu gosto de fazer essa hidratação. Recomendo a vocês. É tudo aquilo que eu falei e mais um pouco. E ficou assim. Eu finalizei. Gostei muito do resultado desse cabelo. E espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o seu like. E se você quiser, se inscrever no canal. Pra acompanhar os próximos vídeos. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.